Agora aqui, Alverbe Betógrafo. Em Fatologia, página 7, 12ª linha. Poderia aprofundar sobre a doença antidesviacionista na condição de aporte camuflado? É, até recentemente foi comentado isso aqui em mini tertúlia. A condição é que às vezes uma doença, obviamente que não é a condição ideal, mas para aquela pessoa, devido ao seu temperamento, pode ser um fator de aporte no sentido de ajudá-la na sua programação existencial. Exemplo disso. Às vezes a pessoa tem uma tendência a não respeitar os limites do próprio corpo. E isso foi motivo no passado, em vidas anteriores, de uma dessoma prematura, quer dizer, e se exceder com o próprio corpo. Então, às vezes, ela pode vir numa nova vida com algum processo, alguma dificuldade, alguma patologia, que exija, durante toda a vida dela, um cuidado com o próprio soma. Isso faz a pessoa dar o valor maior para o soma e faz segurar aquele temperamento dela que tendia ao exagero, a exacerbar o uso ou a questão do limite do próprio soma. Então, aquilo ajudou, foi um processo a favor dela. Uma outra condição. Às vezes a pessoa tinha uma tendência muito forte à condição de agressividade, à conduta da agressividade. E, se ela vem com um soma funcionando, forte, isso poderia piorar tudo para ela, devido à manifestação do temperamento dela e tendo uma força muito maior. E, às vezes, ela vem com uma limitação física no sentido até de segurá-la. A condição também da pessoa que utilizou mal o soma numa outra vida, e agora ela vem numa condição até mesmo de expiação, que é uma situação mais delicada, mas pode acontecer, no sentido até de ter um rapor maior com os próprios assistidos, dentro daquela linha que ela ajudou, às vezes, a prejudicar. A gente aqui não pode entender isso como uma punição, mas como uma estratégia mesmo, até mesmo paradidática, no sentido da pessoa agora poderem compreender mais aquela condição que, no passado, ela ajudou a promover. Nós, de certa forma, essa pergunta que foi feita agora tem relação com o trafarno zoológico, que é aquela possibilidade de sustentação do próprio macrosoma, com cuidado maior com o soma que você está aí colocando. Eu gostaria de saber, em relação ao item 69, que você traz, o macrosoma aí como um corpo especial, se você quer ampliar alguma coisa em termos de categoria, ou de experiência, algo que a gente possa aprender sobre isso. O macrosoma, até pela própria definição dele, está relacionado à aplicação dentro da Proexis. Quer dizer, a pessoa não recebe o macrosoma só para curtir. Nem é para curtir. Justamente, é como uma grande ferramenta. Então, ele em si mesmo, já se encaixa perfeitamente no conceito de aporte existencial. Quer dizer, já é um aporte desencadeado a partir da intermissão, influindo na paragenética e, consequentemente, tendo repercussão na genética e na formação do som atual. Então, ele em si já é um exemplo de aporte existencial. Seria um dos primeiros que a pessoa recebe. Talvez se possa fazer relação disso com alguma categoria. É isso que eu queria saber, se você tinha pensado nisso, não ou seja, né? Mas, em relação à categoria, eu acho que todas as categorias de macrosoma nós poderíamos considerar como aporte. Sim, sem dúvida, eu concordo. Claro que aí teria que ver a própria categoria nesse sentido, juntando ali com a frase enfática, a ferramenta indica o ofício, a categoria de macrosoma vai ajudar a pessoa a identificar qual que é a linha de programação existencial dela. É, porque está muito relacionado com a natureza e a qualidade da própria ex, né? Justamente. Então, isso sim pode ajudar bastante. Quer dizer, você avaliar a categoria do macrosoma junto com outros sinais, obviamente, qual seria a diretriz principal da programação existencial. É, nesse sentido. Então, sobre, justamente, o senhor traz a anticosmoética e lá na página seguinte, o senhor, lá na página 22, o senhor, no meio da errologia, naquele parágrafo lá embaixo, complemento, né? A errologia. O senhor faz a linha. Existem estados inocentes, há silêncios traiçoeiros, crimes fazem celebridades. Quem não reconhece os autotrafares nem pode começar a corrigi-los. É sobre essa frase aqui. Há erros sutilíssimos. Pois é. Esse nível de sutilidade ou de sutileza com relação a decalcar as pegadas que o senhor trouxe, como é que a gente chega até o fundo, lá embaixo, no último detalhe, para realmente se... Primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que ver as tendências que ela tem. Quem é que você gosta? Quais as suas predileções? Que preferências que você tem? Quais são os seus hobbies? O que você faz nas horas de folga? É aí que a pessoa vai ver o problema dela, como é que é. Os erros sutiliz podem aparecer por aí. Então, examina isso. Isso aí é só você. Quem vai saber mais é você. não é ninguém. Nem a mamãe não sabe disso. É você. Então, através disso, se a pessoa chegou já na idade adulta, ela já tem meios para fazer um estudo mais avançado do processo. e a anticosmoética praticamente é excluída. Ela é eliminada pela pessoa se ela começar a estudar isso. Agora, tudo é um processo de educação, como nós falamos aí. Diagnóstico, deseducação, isso é anticosmoética. terapêutica, educação. Não tem jeito. Isso é síntese do processo todo. Você entende? Entendo. Ficou claro. Não, sem dúvida, ficou claro. Isso aqui a gente pode pensar um mês e não consegue aprofundar o suficiente nisso que o senhor trouxe. Tem muita informação séria aqui. Aproveitando esse item aí, professor, que a Fabiana levantou, na ecologia, o que o senhor quer dizer com que não existem estados inocentes diretamente ali no cumprimento? O processo todo é o seguinte. Todo estado sabe muito bem o que está fazendo. O governo sabe muito bem. Quando ele está tapiando, é intencional. Por isso que o processo político é uma das coisas que criam mais intervenção no Grupo Carmo. porque afeta a população. É o grupo maior. É a comunidade. É a coletividade. Então, é um problemão isso aí. Inexistem estados inocentes. Não tem. Todo estado sabe muito bem o que faz. Então, por exemplo, uma coisa errada. Lá, o estado do Texas, por exemplo, Estados Unidos, eles matam gente todo ano lá através da cadeira elétrica. Quer dizer, é uma vergonha isso tudo. Eles não são inocentes. esse povo tudo tem culpa no cartório. Como é que fica? Agora, é muito chato. O cara chega lá para dirigir todo mundo e começa a cometer o crime indireto através da pena capital. Pensa só o efeito disso na vida, no destino posterior dessas pessoas. Porque lá, o governador, ele pode fazer. O perdão. O perdão. Nenhum fez até hoje. Nenhum fez até hoje. Até o último minuto. E não fizeram até hoje. É uma vergonha. Agora, o pior disso são as pessoas que vão para ver o espetáculo. Aquilo é terrível, né? Tem uns que vão para reclamar. Mas tem uns que vão para bater palmas. Professor. Professor Waldo. Aqui na sua listagem, páginas 21 e 22, estava analisando antes do Lácio de Falar, tem alguns aspectos que dizem respeito ao grupo e outros aspectos que dizem respeito à própria pessoa. Nessa listagem aqui dos 20 itens. Então, por exemplo, tem aqui a questão de jogar lixo nas praias, pelas janelas. Aí é uma questão mais individual. E tem os outros aspectos que dizem respeito ao grupo. Por exemplo, o item número 5, os engarrafamentos de trânsitos monstruosos. os outros aspectos aqui, 17, também o 16, enfim. Qual é a relação que o senhor estabelece pelo fato de a pessoa tem o seu nível de cosmoética ou anticosmoética e estar inserida mais ou menos dentro desse grupo? Os afins se atraem. Mas quanto eles se atraem? Porque o nível, seria o nível de inserção a maior ou a menor que faria a diferença? O erro é o erro, seja individual, seja de um grupo ou seja da coletividade inteira. Sim. O erro é o erro, seja do líder ou do liderado. O erro é o erro, se ele é da autoridade ou ele é do cidadão comum. Tudo é erro. Ele não muda. Agora, a gente tem que chamar a atenção para isso, para que a pessoa individualmente comece a dar exemplo de melhoria. Sim. O exemplo de renovação. o exemplo da reciclagem. Esse é o seu caminho. O erro em si, ele pega todo mundo. Sim. E outra coisa, não fica pensando que o erro pessoal não atinge os outros, sempre atinge. Sim. Porque ninguém vive sozinho. Então, como é que fica? E outra coisa também, a tendência da multidão é nivelar por baixo. Então, a hora que mexe com o maior número de pessoas, mexe para piorar. entende? Quando é mau exemplo. Então, nós temos que dar um jeito de dar bons exemplos, de pensar sobre o assunto, de falar sobre o assunto, de divulgar os processos de erros. Eu penso que é o seguinte, a maioria erra por incompetência devido a ignorância. entende? A inépcia existe aí no caso, é pura imaturidade. A pessoa não teve experiência daquilo. Pelo seguinte, praticamente, a maioria de todos os erros, eles são muito mais problemáticos do que os acertos. A tendência é essa. A pessoa só acha que um erro está mais correto porque ela não investigou aquilo direito. Ela não estudou. Por isso que o povo rouba, por isso que cometem transgressões de todo jeito, as ilicitudes. Se a pessoa for pensar, andar corretamente é muito melhor do que sair fora dos trilhos. Isso é um fato. Mas agora veja, é uma vantajona, uma vantagem enorme. Mas a pessoa tem que sondar isso, ela tem que vivenciar aquilo, ela tem que compreender. Então, o que eu vejo é o seguinte, tudo é falta de compreensão. Por isso que eu me bato pela educação. Sem educação, não há solução para nada, de coletividade nenhuma. É só a educação que melhora a coletividade. Então, por isso que é que eu me bato tanto, quanta coisa já me escrevi na minha vida sobre esse processo de anticosmoética. mostrando saída, mostrando exemplo, falando a coisa. Mas, olha, preciso ainda mexer muito nisso. Preciso fazer muitos cursos sobre esses aspectos, entende? Sobre esses temas. Até porque a educação, ela pode ficar na superficialidade quando a pessoa vai aprofundando ou quando os grupos aprofundam, muda tudo, não é? Não, e começa pelo seguinte, a educação que está aí, a principal delas, geralmente, ela é furada. porque a educação da universidade, por exemplo, ela é eletronótica. Então, o negócio está muito ainda poluído, né? A sociedade é como eu chamo, ela é poluída. É a sociedade patológica. Nós temos o hospital na frente da escola. Quer dizer, é horrível isso. Entende? Nós temos que colocar a escola à frente do hospital. Esse é que é o caminho. Agora, isso é assim de tudo. Minha vida toda, estou falando nisso por todo lado. No espiritismo, eu desisti, não dava, porque não adiantava por causa do processo da sacralização e do fanatismo. Não há um processo ali de universalismo. Agora, conosco aqui, nós já temos uma ideia de universalismo. Já tem uma fraternidade aberta. Já não há defesa de coisas sagradas. Então, isso já ajuda, já é um ponto. Eu acho que isso aí é a maior conquista nossa, é essa. A discrenciologia, a cosmoética, o exemplo pessoal. Nas religiões, eles falam muito em reforma íntima. Mas é uma reforma íntima de acordo com aquela sacralização e doutrinação que eles dão. O espiritismo é uma reforma íntima de acordo com o J. para Cristo de acordo com a federação. Entendeu? Isso não é reforma íntima. Não há universalismo. Não há fraternidade nisso. Então, por exemplo, no catolicismo, a mesma coisa. Tem que haver uma reforma íntima, mas de acordo com o direito canônico. Aquilo que a igreja determina. E por aí vai. No judaísmo, a mesma coisa. Tem que haver uma reforma íntima, mas de acordo com os processos lá. Você está entendendo? o Talmud. O processo islâmico, a mesma coisa. Entende? Você tem que até rezar várias vezes por dia, mas tudo de acordo com isso. Tem que virar para o lugar certo, que é o negócio todo. quer dizer, tudo lavagem cerebral. A pessoa não pensa por ela. Como é que fica? Aqui a gente vem falando, pense por você. Não vai no meu bico. Olha bem. Tem que fazer heterocrítica. A heterocrítica não tem preço. Isso é inavariável. A gente criticar as coisas. Agora, tem que criticar com cosmoética, com inteligência, com vivência, saber o que é que se passa. Olhar a evolução, ver o prioritário. Isso é a vida. O senhor trouxe aqui a última frase em errologia. Já é mega mal deixar de fazer o mini bem. Pois é. Isso aí já dá uma ideia no que é a situação, como é que fica. A última de errologia. Mini vício significa mega mal. Tem outro aqui atrás. Você não viu. O mini vício é o mega mal. Então, por exemplo, o povo vai deixar na turma com tabaco. Agora, começaram a fazer campanha nessas últimas dezenas de anos sobre o tabagismo. Já está ruim, não é? Uma pessoa que fuma hoje, ela está assim, um pouco desclassificada. Já é cidadão de segunda categoria para muita gente. isso é ótimo. Entende? Porque o fumante já está aparecendo o drogado. É a mesma coisa. Já não há mais espaço para o cara fazer a fumaça. Os filmes americanos todos ficaram defasados. Estão todos obsoletos. Porque eles pagavam os artistas para fumar, para poder vender o cigarro. Entende? Já houve uma melhora, então, nesse aspecto. Nós não podemos falar nada. O que é o que é esse? É um chão, se você for a melhorar. Eu sou. Um chão, eu sou. Eu sou. Eu sou.